O candidato a vice-governador na chapa de Pedro Taques, Rui Prado, reuniu com representantes de assentamentos aqui da Baixada Cuiabana. O governador Pedro Taques não pôde comparecer, em razão da agenda de chefe do executivo. Mesmo assim, Pedro Taques recebeu o apoio da comunidade para a sua reeleição, mas também recebeu várias reivindicações. O assentamento Pai Joaquim, que fica na região da Guia. O nosso assentamento está precisando de vários setores. Por exemplo, as estradas. Nós temos muitos bueiros que precisam de tratamento, precisam de colocar umas manilhas para facilitar o transporte. A chuva vem, leva tudo e nós temos essa dificuldade. Outra dificuldade é na água. A nossa água, nós temos uma água natural. Só que o encanamento já está muito velho, já tem 10 anos e os canos não eram de primeira, então eles estão estragados. E existe desperdício de água, enquanto a água não chega lá nos últimos lotes. E estamos com o problema dessas pessoas que têm animais, galinha e de repente não tem água para dar para os animais. Então nós temos um problema também com essa água. Assentamento Vale Abençoado, região de Santo Antônio de Leveger. Nossa associação, o governador reeditou um decreto, que é o social. E nós confiamos na promessa do governador desde a primeira vez que nós entregamos, procuramos. Não é de hoje, desde quando ele era senador, eles vêm nos ajudando e agora ele na gestão. Nós confiamos plenamente que ele vai resolver a nossa situação. Agora falta uma avaliação e pagar a parte para nós ficarmos tranquilos, trabalhar mais do que nós trabalhamos. E aí nós viemos aqui para falar para o governador e essa última etapa que está entre o Intermato e o INCRA, para que a ajuda dele se concretize logo nessa desapropriação, que resolva. E a confiança nossa, da nossa comunidade, é plenamente no governador. Assentamento Lagoa Azul, região da Ponte de Ferro. Ele já esteve lá uma época e ele deixou nós muito convictos, porque ele é uma pessoa competente. Quando ele ainda era senador. E aí a gente está com essa esperança de ele continuar, ele nos apoiando e nós apoiando ele. E ele tem tudo para realizar o trabalho de competência. Com a ausência do governador, Rui Prado falou sobre o programa do governo do estado de Mato Grosso, voltado para a regularização fundiária. É uma obrigação do estado estar dando os títulos de propriedade das áreas, tanto urbana quanto rurais. E é uma obrigação. Portanto, o estado vai continuar fazendo esse trabalho, vai intensificar cada vez mais para nós zerarmos essa situação. Não é concebível ter pessoas que têm a sua propriedade e não têm o seu documento.